J.U. De brincar com meus próximos, de tudo pra te ver com bom ânimo E com medo de te perder, eu tenho que admitir que sem ti não sou ninguém Mas por cima de tudo ainda reclamas, de outras coisas enfim Eu já cansei das tuas palavras, oh baby não aguento mais Esse teu ciúme fingido, já não te suporto Eu vou-me embora, eu vou-me embora, eu vou-me embora Também me tratas como se fosse o teu filho, apenas um menino adotado sem abrigo Que seguindo as ordens, ele faz tudo o que você quer Eu já recebo ordens, na casa virei mulher O que de bom tu queres só pra ti Mas tu não sabes, retribuir, retribuir Eu já cansei das tuas palavras, oh baby não aguento mais Esse teu ciúme fingido, já não te suporto Eu vou-me embora, eu vou-me embora, eu vou-me embora Depois de tudo que eu te dei Depois de tudo que fiz por ti Cadê o teu amor, cadê o teu amor, cadê o teu amor Eu já cansei, eu já cansei, eu já cansei, eu já cansei Das tuas palavras, oh baby não aguento mais Esse teu ciúme fingido, já não te suporto Eu vou-me embora, eu vou-me embora Eu vou-me embora Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ahraf indicator Autorzant